Oi pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui no Rio Tietê, aqui em Rio Tietê, Cláudio Costa, visitando aqui o Rio Tietê, aqui nós estamos em uma cidade chamada Barra Bonita, Barra Bonita, aqui o local onde o Rio Tietê ainda não está poluído, né, porque quando ele passa no centro de São Paulo ele está poluído, aqui não, aqui o pessoal ainda pega peixe, lá na represa, a represa de Barra Bonita, então naquela represa tem um elevador, então essas embarcações que estão aqui, igual a essa que está aqui, essa embarcação que está aqui, essa embarcação, ela vai e entra no elevador, o elevador, as comportas fecham, fecham as comportas e com isso o que que acontece? Essa água sobe e leva a embarcação por nível lá de cima, nós já visitamos lá em cima e agora descemos pelo próprio elevador, elevador de lanche, aqui do Rio Tietê e Barra Bonita, aqui no estado de São Paulo. Feito esse registro, aqui é para o canal Cláudio Costa, dia 4, 4 de janeiro de 2023, é isso aí, esperamos que o Rio Tietê fica bem, cada vez melhor, olha lá aquela embarcação saindo lá, embarcação saindo lá, olha agora, aqui assim, vai embarcação saindo, essa parte aí, então seja aí, feito esse registro, aqui enquanto nós estamos aqui, nesse Rio Tietê, aqui do estado de São Paulo, Barra Bonita, entre o canal, o canal Cláudio Costa e o YouTube na internet, se inscreva aí, tudo direitinho, é isso aí.